Eu não sou ladrão e não tenho pioros. Vamos, Abu, vamos pra casa. Ladrão, lalão, eu não sou mal Pois eu na realidade não sou só o pobre aladim Onde vê que há bem mais em mim Um dia, Abu, as coisas vão mudar. Serei rico, vou morar num palácio e nunca mais terei nenhum problema.